Fala galera, voltamos aqui para falar da X7 Exchange, está bombando demais essa exchange galera, dando o que falar aí, positivamente falando, está com um grande volume de movimentação na questão de, por um período de 30 dias, acaba 30 dias e também grandes novidades anunciadas, eu estou aqui com ele novamente, Matheus Pérez galera, é isso mesmo, ele que faz parte do suporte, ele que é broker da X7 Exchange, ele vai trazer grandes novidades aqui para nós, Matheus, mais uma vez seja bem-vindo ao Canal Gênios, sinta-se à vontade para falar da X7 Exchange, que vem inovando muito, não é Matheus? A questão de exchange, deste mercado cripto, vamos falar assim, Matheus? Exatamente, meu amigo, muito obrigado mais uma vez aí e vamos para cima. Então a X7 está em uma crescente muito boa, ela começou há um ano atrás com 5 mil usuários e hoje ela já bateu 100 mil usuários ativos na corretora no mês aí, então isso aí para a gente é incrível, se você for analisar o mercado como todo, com essa grande baixa, com vários acontecimentos recentes que veio acontecendo, veio à tona aí, então graças a Deus, a gente está em uma crescente muito boa e toda semana, todo mês a gente sempre tenta trazer produtos e serviços inovadores que não tem no mercado, então vou mostrar alguns aqui como que a gente está funcionando aqui, que é a mineração. Então a mineração, ele não precisa, a pessoa que for fazer a mineração, ela não precisa de poder computacional da sua máquina, por quê? Porque na verdade ele vai estar alugando esse poder computacional da própria Exchange, então você tem aqui da SNES, XGC, da BAN e da BRT. Então vamos fazer um exemplo aqui, então caso você vá alugar essa máquina aqui de SNES, você precisa ter mil SNES e essa mineração aqui funciona por 7 dias, então no caso todos os dias você vai dar claim e vai arrecadar 145, que dividido por 7 dias vai dar o montante total investido, mas na média de uns 6% ao mês, entendeu? Então realmente é uma ótima rentabilidade, né? E a mineração é essa a grande vantagem, né? Em vez de você às vezes estar com o seu token parado porque não está no mercado bom ou você está aguardando algum aumento, enquanto isso você vai fazendo uma mineração aí e ganhando uma boa rentabilidade, e isso é muito bom. Temos aqui também um stake, né? Um stake aqui que é muito top e que eu quero passar para a galera aí, além dos stakes que a gente tem de cripto, são os stakes de BRL e XGC, né? O de BRL, né? Se você fechar o ano, tem isso aqui do mês aqui que é um bônus aqui, mas para todo mundo aqui que vai ter acesso é o seguinte, a gente está fazendo 24% ao ano, né? De BRL, que é muito top, está acima do mercado e estamos fazendo a 12% de USDT, que também está acima do mercado e é muito bom. Então, 24% em um ano, é excelente, né? Você dificilmente encontra no mercado, então para quem tem um dinheiro parado aí e quiser fazer um aporte, fica à vontade. E também temos aqui de um USDT que está pagando 12% ao ano, que também é um alto rendimento aí e que vale muito a pena, né? Às vezes o cara tem uma grana parada, gosta de investir, é uma boa oportunidade. Beleza, pessoal? Temos aqui a aba também ganhar, né? Onde o pessoal pode participar dos falsetes, né? Reivindicar os tokens, que são os tokens parceiros aí da corretora. Então, todo dia aí você pode estar de duas em duas, dependendo do token, de 4 em 4 horas, reivindicando os seus tokens, né? Tem testes, RP, USDT, para quem gosta aí da Shiba, Baby Doge, então tem bastante coisa. E como diz, já dá para ir aproveitando aí que o mercado está aí embaixo, para você juntar um pouquinho mais de moedas aí, para em breve você fazer um dinheirinho muito bom aí. Beleza, pessoal? Outro detalhe aqui muito interessante é a X7 Store. A gente já colocou na faixa de uns 350 mil reais, né? Em produtos. Então, a gente tem gift cards, smartphones e principalmente, né, acessórios, né? Da Nintendo, que o seu Dario é muito fã. E você pode estar comprando tudo com tokens, né? Então, essa é a grande vantagem. Está só carregando aqui. O pessoal está trabalhando uma atualização lá. Só um instante, pessoal. Matheus, enquanto está carregando aí também, eu quero falar, né, para o pessoal que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, porque pode ter aquele, apesar da X7 estar conhecidíssima, né? Pode ter aquela pessoa que ainda não conhece a X7, está aqui neste vídeo pela primeira vez. Quero falar para todos que a descrição está recheadíssima de informações X7. Inclusive, Matheus, eu quero que você fala da promoção que está rolando aí, quando a pessoa se cadastra e faz o KYC, não é verdade? Eu quero que você comenta, né, daqui a pouco, a respeito disto. Enquanto carrega também, eu quero aproveitar e falar para a galera, assim, ative o sininho de notificações, porque o canal Gênios vai cobrir na íntegra, né, todas as movimentações aí da X7, novidades, e a pessoa ativando o sininho, ela já recebe no celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão a respeito da X7 aqui no canal Gênios, Matheus. E já aproveitando também para agradecer a sua presença aí por mais uma vez ter atendido o nosso pedido para trazer aqui informações para a galera que acompanha o canal Gênios. Então, ó, não esquece, hein, Matheus, porque a X7 tem tantas vertentes, né, tantas oportunidades, melhor dizendo, e eu quero que você fala da promoção no final deste vídeo, beleza? Não, beleza, eu vou, já posso até comentar agora, então, pessoal, qual que é o grande benefício? Hoje, né, para quem entrar dentro da corretora aí através de um link ou não, né, vai estar ganhando aí um BRL, né, moeda Fiat mesmo, né, moeda nossa brasileira, vai estar ganhando 25 mil XGC e 100 X7C, beleza? Então, após você fazer o cadastro na corretora, né, e fazer o CARPSON-C, que é uma norma aí atendida pelo BACEN, né, que é uma lei, então é necessário como qualquer outro banco, outra fintech e tudo mais, mas também é bem simples, então todo mundo que fizer já vai ganhar esses benefícios, todo mundo que indicar também vai ganhar esses benefícios, então, né, se você for lá indicar 100 pessoas, você vai ganhar os 100 reais, né, mais 25 mil XGC, mais 100 X7C, beleza? Desde que o pessoal faça também o CARPSON-C, beleza, pessoal? Então, voltando aqui, ó, essa é a nossa X7Store, tá? Então, vocês podem ver aqui que tem, né, videogames completos, tem apenas o controle, né, alguns gift cards, né, Garena, Steam, pra quem gosta de jogar um CS aí, dá pra comprar umas armas lá com os gift cards daqui, ó. Então, tem bastante coisa, né, Xbox, tem um Xiaomi, PS5, né, aqui é o Netflix, Disney, tem bastante coisa. Então, boa parte das coisas de compra com XGC, mas também com SNS, beleza? E, recentemente, a gente fechou com o nosso parceiro, o Rei do Importado, que também disponibilizou, né, alguns produtos aqui e você só precisa ter o token dele, tá? Você pode comprar tanto na Pancake quanto lá na X7Store. Então, tem aqui, né, alguns iPhones, AirPods, alguns Apple Watch, tem bastante coisa aqui e, em breve, ele vai adicionando bastante coisa também, beleza? Pra aproveitar, né, que você tá falando do Rei do Importado, eu mostrei aqui, ó, esse celular, esse iPhone, a gente comprou através do Rei do Importado e, de fato, chegou aqui em casa, eu gravei um vídeo, trouxe pra galera que é inscrita aqui no canal. Então, bem bacana essa importadora, né, o Rei do Importado, que tokenizou, né, ele lançou o token da importadora e eles já atuam nesse mercado de importação há mais de sete anos, né, Matheus? Então, é bem top. Exatamente. É, o Rei do Importado, vale muito a pena, de fato, tanto o token quanto os produtos. Matheus, pode dar sequência aí. Exatamente, meu amigo. Então, também, outro tópico aqui, bem importante, são as ICOs. Então, a gente sempre tá abrindo bastante ICOs aqui, né, lançamentos de novos tokens parceiros. Graças a Deus, a gente sempre tá fechando muito bem as campanhas, né? Então, a gente tem aqui, né, a cripto, a NFT da CryptoFan Token, né, então a gente tem aqui outras NFTs, que essas aqui são nossas, né? Então, essa NFT aqui é uma NFT de mineração, né, só que você compra a MATIC, então você vai comprar 50 MATICs, né, vai colocar aqui, aí você vai ganhar uma NFT. Aí, cada NFT, né, ganha aí no máximo, mais ou menos, é, ganha 5 MATICs por mês, entendeu? Além das 50 investidas. E isso já em BRL, tá? Só que ele já vai ganhar tudo em BRL, então, colocou MATIC e volta em BRL, beleza? E essa aqui é uma NFT de queima, né, de XGC. Então, todo mundo que quiser queimar XGC, é só comprar essas NFTs, mas também terão outros benefícios aí, que serão disponibilizados aí mais pra frente, beleza? Mas um deles aí é que você terá benefícios em stakes dentro da corretora aí, beleza? São grandes benefícios que virão. Temos também aqui o X7 Pump, né, que é uma campanha de marketing que tá, que o Dario criou já uns 6 meses atrás, pra trazer volume, trazer novos usuários, KYC, né, movimentar a corretora em si, beleza? E tá muito bom, né, porque nesse mês aqui a campanha de marketing tá entregando aí 10%, né, do seu capital investido no final do mês. Então, realmente, é um baita rendimento, né? Só lembrando que tem um limite total pra campanha, né, de 770 mil. Então, não passa disso. Então, quem entrar aqui antes, né, de fechar, vai garantir aí, né, no final do dia 30 de dezembro, o do capital investido mais os 30%, né? Que é uma baita, um baita investimento, né? E já tá indo, né, pro 7 um mês. Então, é muito top mesmo. E teve mês aí que pagou 25%. Imagina se você colocasse o dinheiro e receber depois o total investido mais 25%. É um baita lucro, né? Beleza? E também tem essa XGC NFT que também será um presente aí e o pessoal só vai descobrir aí em dezembro. Beleza? Show de bola, Matheus. Bom, quero novamente agradecer você por ter aceitado mais um convite, né? E já deixar o convite aberto aqui pra você voltar em breve ao Canal Gênesis pra trazer mais informações pra galera. Matheus, grande abraço, então. Grande abraço a todo o pessoal inscrito aqui do Canal Gênesis também. Muito obrigado e forte abraço. E, em breve, tamo de volta aí. Tchau, tchau.